Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal, sou Thiago De Polo, como mudar o cursor com o Custom Cursor for Chrome Trocador de cursor aí do Google Chrome, que você pode trocar o cursor do mouse E tem vários modelos que você pode estar usando em vez desses simples aqui do navegador Então você vai precisar baixar essa extensão, tá? Com esse nome aqui Vou clicar aqui, usar no Chrome, vou deixar o link na descrição, o nome da extensão é essa aqui Trocador de cursor, usar no Chrome Aí você clica em adicionar extensão Aguarda aqui, ele baixar Instalou a extensão, ele vai abrir a página aqui E aqui, nessa opção aqui, você clicar aqui, você vai poder baixar outras extensões, outros cursores, né? Existem vários cursores aqui que você pode estar baixando e escolhendo qual que você quer usar Mas já vem alguns aqui nesse ícone aqui, ó Vou clicar sobre ele E eu vou escolher um Por exemplo, eu vou escolher esse preto aqui como padrão Olha só que legal Aí o cursor já ficou diferente Se eu não gostar, eu posso escolher um cursor aqui, vou escolher um do Star Wars Vou adicionar aqui Vou clicar em adicionar Ele vai adicionar aqui dentro da lista da extensão Vou clicar E vou procurar ele aqui É esse último aqui, Star Wars Vou selecionar essa espada E olha que legal, agora O cursor do mouse meu é uma espada É um pouco pequeno, né? Mas é interessante Vou escolher um outro aqui Olha só que legalzinho, ó, o verde Ele tem o olhinho nele E a boca É interessante Escolher um Feminino aqui De repente você quer ver como é que é o rosa Como é que é o Um coração com a flecha Olha lá O fantasma Olha ali, que legal Ok Fantasminha do Come Come Interessante Então é isso aí, pessoal Valeu Link na descrição E até a próxima E até a próxima